E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Green Hell. E nós estamos aqui na ilha dos Habako, e nós conseguimos até agora 370 de confiança, nós temos que conseguir 800 de confiança, né? Temos que ajudar os pescadores, reconstruir os Totem, aprender as lendas e destruir os acampamentos dos Vahara. Só que assim, eu já rodei aquele mapa anterior para lá do aeroporto todo, já faz mais de semana que eu estou para lá e para cá, né? Aqui para baixo, vocês vão ver onde eu vou mostrar, se eu passar pela tribo de novo aqui, a gente não está conseguindo fazer essa pontuação, porque tem pouca coisa aqui. Então a gente vai tentar para uma parte diferente do mapa, onde está o quinto mapa, né? E vamos pegar o quinto mapa e vamos ver se a gente consegue fazer alguns pontos, né? Vamos marcar quantos que a gente tem hoje, né? Nós estamos com 370, né? Vamos ver quantos que a gente consegue fazer. Então a gente vai deixar a tribo aqui, a gente vai seguir para a esquerda e eu vou mostrar algumas coisas que eu já fiz. Vamos ver até onde é que a gente vai, né? Aqui a gente veio lá do aeroporto. Vamos pegar uma banana também, né? A gente veio lá da direita, a gente desceu lá do canto, né? Então eu andei explorando essa parte esquerda do mapa aqui. Os totes. As coisas que tinha para fazer do lado de cá. Eu já fiz tudo, sabe? E tem um buraco que a gente vai se enfiar dentro ali, vou mostrar para vocês, mas nós vamos ir mais longe um pouco hoje, sabe? Eu vou levantar essas penas aqui. A gente sempre vai precisar, né? Então vamos ver onde é que fica, então, esse quinto mapa. A localização dele. Vocês viram que eu peguei a esquerda ali na trio? Por isso que a gente está indo junto, né? Para se alguém tiver com dificuldade para achar o quinto mapa ou para sair daqui. Mas provavelmente isso aqui é uma coisa para o futuro, tá? Aí tipo aqui nesse lugar aqui, ó. Tinha um pescador, eu ajudei. Ele nunca mais voltou, então não tem mais nada para fazer nesse mapa aqui, sabe? É lá para baixo aquele caminho, só. Vamos fazer ele todo junto, né? Aqui tem um caminho, acho que a gente não fez ainda. Mas eu já fiz sozinho para fazer esses pontos aí que vocês viram, os 370. Por exemplo, eu destruir uma tribo pequena é 5 pontos. Ajudar um índio é 25 pontos. Eu estou com 300 e pouco, então eu já fiz tudo o que deu para imaginar aqui, tá? Né? Todas as lendas que eu achei, eu li. A gente desceu aqui dentro dessa caverna, né? E aqui eu tinha achado umas coisas para fazer. Aqui distribuir uma tribo, né? Reconstruir esse totem. Do lado de cá eu fui ao fim do mapa, né? Aqui é onde eu tinha destruído uma tribo, também ganhei mais 25 pontos, né? Mais 5 pontos, mais aquele totem 25, 30. Fiz o que eu vou fazer. E nós estamos aqui, ó, né? A gente está aqui, né? A gente leu essa pedra aqui, ó. E a gente está descendo nesse buraco. E provavelmente nós vamos sair nesse mapa aqui, ó. Aqui ou aqui, que nós não temos nada do quarto mapa. Deve ser isso que vai acontecer, tá? Acho. Aqui as fotos que eu não vi naquele dia. Eu não sei o que significa essas fotos ainda, né? Mas a gente vai seguir aqui para o fundo, ó. Aqui para trás, ó. Só que nós vamos ir bem para a direita aqui, ó. Bem para a direita. Vou passar uma coisa na minha frente. Uma borboleta. Essa flor aqui é boa pra caramba. Elas dão um negócio de verme, sabe? Tira os verme. Não, tira vômito. Se você está com ânsia de vômito, ela cura. E para o lado de lá, é fim do mapa. Dá para ver que é uma sombra lá no fundo, né? E aqui para a direita, eu não vim ainda, mas é para onde que está... Estaria o quinto mapa. É bom saber. Você tem que... Para mostrar alguma coisa, você tem que sair desde um ponto de origem onde ele seja conhecido, né? E você tem que seguir por ele. Sem cortes, senão a pessoa se perde, assim. Eu vou lá descendo aquele negócio e estamos indo pela direita aqui, acompanhando essa montanha, né? Bom, nós temos 370 pontos. Aqui deve ter alguma coisa aqui para frente, também para a gente quebrar. Eu não vi toque nenhum. Deixa eu ver se eu não vejo toque nenhum para lá e para cá, né? Para nós consertar. Tem uma pedra lá no meio. Eu quero ver aquela pedra. Mas nós é para ir para a direita lá, tá? Eu que já estou fazendo coisa aqui, estou indo para o outro lado, tá, gente? Ah, mas aqui tem uma coisinha. Vamos ver onde é que é isso aqui. Vai abrir agora. Ixi, será que é no quarto? Ah, é aqui, ó. Nós estamos aqui já, ó. Isso aqui não estava aberto no mapa. Nós estamos no quarto mapa. Aqui é o quarto mapa. E tem uma lenda aqui, sim, senhor. Bem que podia fechar uma lenda, uma lenda, mas dá 60 pontos, né? Vamos ir por aqui, mas eu quero ir para a direita lá, tá? Esses sapos são venenosos, tem que cuidar. É aqui, ó. Acho que tem um acampamento ali na frente. É umas pedras ali, deixa eu ver. Tem uma coisa aqui, né? Tem mais uma lenda aqui. Vamos ver onde é que deu esse. Aqui. É, eu quero ir. Ah, nós descemos ali, ó. Tá. Eu achei que nós estávamos indo daqui, mas nós estamos indo de lá para cá, ó. Ok. Ah, esse mepiranha aqui ainda não está roubado. Tem um jabutinho ali, isso. Ah, tem uma tribo aqui. Eu vi uma tribo. Aqui, uma tribo. Uma tribo grande. Ah, é só para libertar os índios. Deixa eu ver onde é que a gente viu essa tribo. Aqui, ó. Ah, mas a gente não olhou aqui, ó. Eu queria olhar essa parte aqui, ó. Vamos ter que voltar ali para trás um pouco. Mais 30 de confiança, ó. Mais 30, ganhamos 60. Deixa eu ver. Deve ser verdade isso. Se eu destruir isso aqui, gente, eu ganho mais 40 ou 20, sei lá. Mas eu tenho que quebrar tudo. Esse machadão é ruim, mas o meu facão quebrou. Ele é bom para quebrar coisa, assim. Agora, para bater em árvore, é ouro. Essa aqui é uma tribo grande. As tribo pequenas me dão só 5 de confiança. Quando eu quebro, sabe? Ó, tá vendo como ele é ruim de acertar? E aí eu erro muito o golpe e eu me canso. Ele é chato de acertar, sim. O hitbox dele é muito ruim. Tem mais um postezinho aqui. Quero ver quanto de confiança vai dar isso aqui. Duas coisas para destruir ainda. Pelo menos... É, realmente as tribos aqui não tinham mais índio, né? Era só para resgatar. Talvez eu joguei com o Mano Malaco. Aqui eu não cheguei nem aqui, claro. Mas as tribos eram terríveis, né? Tinha uns índiozão gigantes que levavam esses 40 de confiança, ó. Nós vamos com 470, ó. A gente fez 100, né? 40, 20, 30, 30, 60, 100. Mas eu não olhei para cá, gente, ó. Opa! O barulho de jaca... Caiu na boca do jaca, quer ver? Tem outra tribinha aqui. Mas essa aqui só dá 5, gente. Não faz isso. Ah, é? Quer jogar flechinha, né? Tá, tu sentou, tu arregou. O que que tu fez? Ah, eu peguei o arco dele. Não quero pegar o arco, peraí. Onde que eu bati o arco tribal? Aqui, ó. Eu quero a minha lança. Aqui tem uma lança. Aqui tem uma lança. Quando eu quebrar isso aqui vai dar 5. É um horror, essas tribinhas. Por isso que eu estou conseguindo... Aqui tem uma lança. Olha aqui o machado que eu estou falando. É uma vergonha que eu estou pesado, cara. Vamos comer alguma coisa? Essas frutas que você põe no chão, elas não desaparecem nunca mais, tá? Isso aqui em qualquer jogo, coisas que você põe no chão e não somem nunca mais, fica sobrecarregando o mapa, gente. Vocês podem ter certeza disso, tá? Eu vou deixar dois ossos no chão aqui e não ficar muito pesado. Era por aqui que eu queria ter vindo. Será que tem mais coisa aqui? Aqui acabou, né? Será que tem alguma coisa aqui? Não. Então nós vamos lá para a direita, lá ver onde é que está o mapa, o quinto mapa. Vamos lá. Era para eu ter vindo para a direita, aí que eu desviei para a esquerda ali. Mas foi bom que nós encontramos aquelas lendas, aquelas coisas ali que a gente leu, né? Eu já estou ficando um pouquinho cansado, viu? Realmente a gente vai chegar lá no fim daquele mapa lá. Eu vou ter que fazer um acampamentozinho, ter que dormir, descansar e deixar para seguir no outro dia. Porque aqui no Green Hell, se você for muito longe, você não consegue voltar, né? E você descobre bastante coisa, mas depois você morre e você perde tudo. Além de perder acampamento, perde tudo, perde vida. É um horror, sabe? Se você está em dois, você pode ir lá e voltar o teu equipamento. Aqui, se você está sozinho, você tem que voltar no teu save, sabe? Então tudo que tu fez, se tu fez um monte de coisa, tu perde tudo, sabe? Então tem que ir salvando meio... Vou levar essas larvas aqui que pedem para um pescador que está pescando, ele pede larvas, sabe? Eu não sei se tem mais coisa aqui para a esquerda ou para a direita. Vamos dar mais uma olhadinha? Para dizer que a gente não deixou alguma coisa para cá, né? Tem uma molineira aqui, mas eu não quero, está cheio de folha. É, aqui já era. Aqui é o fim. Já está ficando noite, parece. É que a gente vem conversando e o tempo olhando isso, fazendo aquilo, né? Eu estou vendo o grito de índio. E a gente acaba vindo mais devagar do que o normal, entendeu? Olha quanta molineira aqui. Tem alguma coisa para a direita, tem alguma coisa para a esquerda. Eu não sei se vocês lembram disso aqui, gente. Aqui é a primeira saída do Green Hell. Quando ele está Caminha. Lembra? Caminha fica num bote lá embaixo, aqui o início, quando começou o Green Hell. Começou aqui, ó. Caminha deixando a gente... Tem alguma coisa lá no fundo, ó. Espera, né? Parece que é uma pedra. Aqui Caminha deixou a gente bem no começo do jogo. Mas tem caminho para cá, ó. Nunca vi. E a gente já começa uma exploração e nunca mais voltará para casa, né? Tá, aqui deve ser outra parte. Onde é que eu queria ir era para o mapa, é lá para a direita, tá vendo? Mas a gente vai ter que explorar isso aqui também outro dia. Vamos lá ver o negócio do mapa antes que fique muito escuro, sabe? Eu já estou ficando cansado, ó. Eu não vou ter força para construir, sabe? Só que tudo isso que a gente fez é perdido, sabe? E tem mais um caminho para cá, Tietchan? Não, aqui eu acho que... Nossa, mano desse pecado. Isso dos caramelos. Ai, que susto desse lagarto, vagabundo. Não, a gente só deu a volta na pedra aqui. Ok. Então a gente veio daqui, né? A gente acabou de entrar aqui. Depois de pegar para a esquerda nessa pedra, vai para a direita aqui, ó. Que aqui é o acampamento. O primeiro acampamento que ele fica é onde é que está o quinto mapa, ó. Não sei se a gente vai ocupar o quinto mapa, né? Eu nem sei onde é esse quinto mapa. Agora que eu fui descobrir essa história do quarto mapa, a gente está fazendo agora, né? Ó. Vamos ver se marca mais alguma coisa. Procure algo útil na tenda. Bom, eu de comida estou... Ai, mas eu vou trocar já isso aqui. Meu facão, velho, hein? Pronto. Deixei meu machado aqui. Olha que escuro. Aqui está o quinto mapa, ó, gente, ó. Nossa, olha que escuro está ficando. Tirar essa foto do mapa aqui, né? Eu não tenho onde salvar. Vou ter que dormir e construir alguma coisa de manhã aqui, senão vai dar ruim, cara. Vamos dormir até de manhã aqui. Apenas 19 horas. Dormir de novo até amanhecer, né? Comi uns negocinhos, vamos dormir até amanhecer. Opa, não, não, não. Olha aí. Pena. Isso aqui deve dar sede. Então está aqui o mapa. Deixa eu tirar de novo a foto do mapa ali. Ficou horrível, né? Então pegamos o mapa aqui, né? Vamos ver esse quinto mapa, então, como é que é. Norte, Sul, W, West. Está parecendo diferente. Será que esse aqui é o primeiro mapa que tinha aqui nessa barraca? Que esse mapa não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, gente? Porque nessa barraca aqui tinha o primeiro mapa, tu entendeu? Do jogo. Talvez seja esse aqui e a gente não vá utilizar o quinto mapa, sabe? Pode ser que seja um mapa fake esse aqui. Mas também não sei até onde é que vai essa história dos espíritos da floresta. Nossa, está cheio de comida aqui. Eu só vou ter que fazer um lugar para salvar. E daqui eu acho que a gente vai seguir lá para trás da molhada naquilo, né? E vamos seguir para cá. Para ver onde é que vai dar esse caminho, né? Deixa eu fazer um negocinho para salvar aqui, para dizer que a gente não perdeu tudo. Vamos fazer esse aqui. São oito galhos, três longos e uma corda, né? Isso é uma chopana, né? Tá. Deixa eu pegar os material. Agora é só oito folhas de paineira, né? Essa chupaninha que eu fiz aqui é muito boa, sabe? Ela é fácil de fazer, sabe? as folhas de paineira, né? Ficou tudo duradinho? Essa folha? É sério. Olha só. Aqui tem as camas, não precisava Mais interessante seria pra mim Um fogo, né, alguma coisa, mas eu acabei não fazendo Porque tem essas comidas prontas, né Que a gente vai consumir Muito bem, gente Gostaram hoje da localização do quinto mapa Eu acho que esse mapa aqui nós não vamos usar Mas a gente vai ir pra frente aqui Pra ver o que que tem E a gente precisa do negócio no meio do caminho O que acontece, nós estamos indo muito longe pra cá, né Estamos chegando Estamos aqui no quarto mapa Mas não mostrou esse lugar aqui No quarto mapa, né Vamos ver se vai mostrar No quinto, lá pra frente, onde é que a gente vai ir Que a gente dá mais espaço pra ir lá pra frente E a gente conseguiu Aí então, hoje Chegar a 475 Conseguiu Nossa 105 pontos só Tudo isso que a gente fez, pra vocês verem que eu tô há semanas Aí, gente E nós temos que chegar a 800 pra poder fazer O ritual Bem, não sei o que que ele vai dar pra gente Eu não sei pra onde que a gente vai Depois desse ritual Só terminando o ritual Lá na ilha dos peixes Gostaram, gente? Isso aqui foi mais um videozinho De Green Hell Espero que vocês tenham gostado, gente Ih, já tem um lugar pra subir lá pra cima Nós temos que explorar tudo Só que Ele vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau